Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cintia! Hoje vamos fazer os melhores sequilhos de amido de milho com leite condensado. Esses biscoitos super deliciosos, são extremamente fáceis de fazer, desmancham na boca de tão gostosos e você pode fazer para a família ou para vender e ganhar um dinheirinho extra. Então fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E vamos à receita! Em uma tigela vamos colocar 240 gramas de amido de milho, a famosa maisena, tá gente? 30 gramas de leite em pó e vamos misturar muito bem. Se você é novo aqui no canal, já convido a se inscrever e ativar o sininho para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa. Vamos adicionar 30 gramas de manteiga ou margarina sem sal e vamos misturar bem. Vou retirar a espátula e massagear bem com as mãos até que toda a manteiga esteja incorporada. Vamos começar a acrescentar o leite condensado aos poucos até dar ponto na massa. Vamos adicionando e misturando muito bem com as mãos até formar uma massa bem homogênea que não grude mais nas mãos. Pessoal, os meus filhos gostam muito de biscoitos caseiros e nessa época de escola eu faço muito para eles levarem de lanche. Conta para mim se você também faz biscoitos para sua família? E o ponto da massa é esse pessoal. E para chegar nesse ponto eu usei meia caixa de leite condensado, aproximadamente 200 gramas. Vamos dar uma breve sovada na massa até que ela esteja bem maleável. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que deixam like e que deixam comentário nos nossos vídeos. O carinho de vocês nos incentiva a fazer cada vez mais receitinhas novas para vocês. Vamos transferir a massa para a bancada. Eu vou lavar as mãos para continuar aqui, tá gente? Agora vamos apertando a massa com as mãos e arrumando as laterais até formar um quadrado. Com uma faca vamos cortar a massa ao meio e cada parte ao meio novamente. Depois cortamos no sentido contrário. Essa é a forma mais fácil de fazer para quem não tem balança. Eu optei por dividir a minha massa em porções de aproximadamente 30 gramas. Vamos pegar cada um dos pedaços, apertar passando de uma mão para a outra e abrir na mão fazendo uma tirinha. Vamos emparelhar rolando na bancada. Se você está gostando dessa receita, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e contar para mim de onde você está nos assistindo. Colocar em uma forma forrada com papel manteiga e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos ou até dourar levemente a parte de baixo do biscoito. Para decorar, vamos derreter 50 gramas de chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E os nossos sequilhos já assaram e eu deixei esfriando sobre essa grade. E eles ficam assim, gente, branquinhos por cima e douradinhos embaixo. Para decorar, vamos colocar os nossos sequilhos sobre um papel manteiga e o nosso chocolate derretido. Vamos colocar dentro de um saquinho, cortar a ponta e vamos fazer alguns risquinhos para que os nossos sequilhos fiquem ainda mais bonitos e gostosos. Daí é só deixar o chocolate secar e embalar ou guardar em potes bem fechados. E os nossos sequilhos ficaram prontos. E olha como ficam lindos esses biscoitos, pessoal. Vou cortar um aqui para mostrar para vocês. Olha essa textura, gente! Esse biscoito desmancha na boca e o gostinho é simplesmente delicioso. Se tiver oportunidade, faça aí na sua casa. Tenho certeza que você e sua família vão amar. Vou deixar aqui duas sugestões de receitas para vocês. Sintam-se à vontade para assistir. E até a próxima receita!